Oi Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos iniciando aqui mais um programa, mais um Jornal da TV SB Notícias, hoje é quinta-feira, dia 27 de maio de 2021, a partir de agora você vai interagir aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp que nós colocamos já na tela para você num toque de mágica, isso Josué Silva, 997-8244-26. Bom, como não foi combinado, então não apareceu aqui o número, não como um toque de mágica então, então tá bom. Olha aí minha gente, você vai participar aqui junto conosco para reclamações, sugestões, elogios, críticas, fiquem à vontade aqui no nosso Jornal da TV SB Notícias, tá certo? Você vai compartilhar aqui o nosso programa de hoje, vai se inscrever aqui no nosso canal, vai interagir aqui junto conosco, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade para você participar. Cadê o telefone? Agora vai, isso, olha lá, ele apareceu aqui agora, isso. Só porque eu falei que hoje nós íamos fazer aparecer aqui como se fosse um toque de mágica, né? Muito bem, senhoras e senhores, senhoras e senhores, hoje super quinta-feira, né? Uma quinta-feira diferente de todas, né? Que você já viu na vida, porque o tempo tá gostoso aí fora, né? Já tá um tempinho, a neblina tá gostosa, né? E olha, falando de tempo, atenção, alerta aí, vai faltar água hoje aqui em Santa Bárbara do Oeste, isso mesmo, vai faltar água, o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste vai fazer uma interligação na rede de água no Planalto do Sol e também ali no Jardim Firenze, né? Então, alerta aí para vocês, fiquem atentos, fiquem atentos, porque tem que economizar água, o DAE vai fazer esse serviço de interligação na Avenida Laérson Andia, no Firenze e na Avenida Pedroso, no Planalto do Sol. A previsão de término desta manutenção, desta obra, vai até uma hora, uma hora da tarde, tá bom? Então, fiquem atentos aí, vai faltar água hoje em Santa Bárbara, já deixa aí os reservatórios cheios, cheios, cheios. Olha, um homem aqui em Santa Bárbara do Oeste, ele foi liberado durante essa semana, foi um roubo de carga, atenção, um roubo de carga que ocorreu lá em Cordeirópolis, né? Só que o homem, a vítima, o motorista, foi abandonado aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na rodovia Comendador Américo Emílio Rome, na SP-306. Ele foi refém, olha aí a carreta, né? A carreta é carga de pneus, né? Ele estava estacionado no posto de combustível, parou lá, né? Pra descansar um pouco, aí por volta das dez e meia da noite, chegaram lá dois homens, dois homens, um encapuzado e falou, viu, passa o caminhão, passa a chave. E aí, esse veículo que transportava 1.200 pares de pneus, né? De pneus avaliada em 440 mil reais proveniente lá do município de Fazenda do Rio Grande, no estado do Paraná. Essa carga teria destino até a cidade de Goiânia, a capital de Goiás, né? E ele foi abandonado aqui em Santa Bárbara do Oeste e a polícia civil aqui agora, como o caso foi registrado aqui em Santa Bárbara do Oeste, a polícia civil de Santa Bárbara, juntamente com as outras forças de segurança, vão fazer agora uma investigação pra ver, se localiza, né? Esses indivíduos, porque ninguém, ninguém, nenhum criminoso foi preso. Olha aí, agradecer a você que nos acompanha aqui, atenção pelo SB Notícias. Valeu, minha gente, valeu. Olha aí, você interagindo aqui junto conosco já nesta super manhã, nesta super tarde, você que nos acompanha à tarde, você que nos acompanha também à noite. Valeu, valeu. Bom demais estar com você, viu? Quem tá aqui já ligadinho, olha aí, o José Newton Souza. Alô, José Newton, um abraço pra você, José Newton. Valeu aí pela sua audiência, acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias. Tem reportagem, vai sugerindo pra gente aí, vai sugerindo. Olha, meu povo, os moradores da Rua das Palmas, no Jardim Dulce, aqui em Santa Bárbara do Oeste, eles estão pedindo socorro. Por quê? Apareceu lá gatos, isso? É, felinos, gatos ali, em um imóvel abandonado. Veja aí os gatinhos, né? Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Precisa de cuidados, precisa de acolhimento. Eles, os moradores lá do Jardim Dulce, eles estão pedindo providências dos órgãos competentes aqui do município de Santa Bárbara do Oeste, em relação a este imóvel e tem os gatos ali. Tá infestado de gatos e eles estão doentes, estão abandonados. Cadê? Cadê o centro de zoonoses, né? Cadê as ONGs que defendem os animais? Vamos ajudar aí os gatinhos, né? Olha aí, o mau cheiro que isso está ocasionando também ali nas residências vizinhas e que eu fiquei sabendo que tem animal morto também nesta residência. É isso mesmo, tem animal, vem cá, vem cá, tem animal morto lá. O mau cheiro tá, olha, tá, tá demais, tá demais. Várias pessoas já foram procuradas, mas até agora não houve a solução do problema. E o que que acontece com isso? Os bichinhos aí que não tem culpa nenhuma da situação, né? Eles acabam, né? Eles estão doentes e acabam transmitindo doença aí para outros animais e quem sabe até para o próprio ser humano, né? Para as pessoas que circulam ali naquela área. Eles querem providências. Atenção, atenção, Rua das Palmas no Jardim Dulce. Vamos lá, minha gente, vamos ajudar o povo, vamos ajudar. A gente vai estar entrando em contato com a secretaria, né? O centro de zoonoses para ver a resposta que eles dão aqui é para, né? Essa situação, porque não pode ficar desse jeito, tem que ajudar aí os animais. É, um abraço aqui para Shirley Romualdo. Alô, Shirley! Um abraço para você, Shirley! O Marco Antônio. Alô, Marco! É, a Andréia Falcão, a Cilei Silveira. Bom dia! Nilson Araújo, ela tá desejando aqui um um ótimo dia para nós. O Marco Antônio Landim também. Um abraço para você, viu, Marco? O Marco, ele não perde um programa nosso aqui, né? Ele, todos os dias, ele tá aqui ligadinho, 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 né? Ligadinho. Olha aí, então, eu quero agradecer hoje num dia muito especial a todos vocês que, é, nos enviaram, me enviaram mensagens já desde manhã. É, inclusive a Mirela aqui, ó, a Mirela Silva, desejando parabéns para mim, parabéns aqui para o Nilson Araújo. Muitos anos de vida, viu? Obrigado, obrigado, hein? 1.8 não é todo dia que faz, não é isso? É? Não é todo dia que faz? 1.8, produção? Não? Ah, então, 1.8, né? É, a idade da... tô de maior agora, né? Maior de idade agora? Ah, obrigado pelo carinho de vocês, viu? Eu, eu, eu confesso para vocês que o presente, né, que Deus me dá é a minha saúde, né? A saúde para que eu possa estar levando aqui, é, informação, prestação de serviço para você, que eu possa estar atendendo aqui vocês, me dê muita sabedoria, discernimento, né, no nosso trabalho, né, tanto a, a, aqui no, na rádio, como nos outros também, né? Então, agradeço a vocês aí pelo carinho demais da conta, né? E é isso aí, eu, graças a Deus, eu nunca tive que pisar em cima de ninguém para subir na vida, né? É, eu tenho muito orgulho, é, é, de onde eu nasci e sempre falo aqui para vocês, até, aliás, né? Eu sempre falo, né, que eu tenho muito orgulho de ser natural aqui de Santa Bárbara do Oeste e filho de Dona Margarida do bairro Santo Antônio do Sapeseiro, né? Eu tenho um carinho grande e nessa, espero que essa humildade, é, ela siga sempre e nós estamos aqui sempre para servir o nosso povo, tá bom? O dia que Deus tiver um outro projeto na minha vida, aí a gente vai dando sequência nos nossos trabalhos e vamos em frente que nós estamos aqui sempre para dar voz ao povo, a nossa gente. Obrigado pelo carinho, amanhã, sexta-feira, atenção ciclistas, amanhã, amanhã tem uma reportagem, é isso? Atenção ciclistas, já vão se preparando porque no domingo, atenção Brasil, no domingo vai ter o pedal solidário, arrecadação de alimentos, aliás, lá no Sapeseiro, né? Os ciclistas que vão e frequentam lá os Sapeseiros Bike, é, é, vocês podem fazer essa ação no domingo, a concentração, né? Já vai ser o pedal, como que, como que eles denominaram lá? O pedal, o drive tour do pedal, é isso? Né? Passa lá com a bicicleta e deixa o, 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 o alimento, um quilo de alimento. Valeu, Pedrinho, um abraço, amanhã a gente fala mais sobre este, esta ação que vai ocorrer neste final de semana, neste domingo, a partir das oito horas da manhã, lá no Sapeseiro. Mexeu com você, mexeu comigo, tchau! Música